E aí eu vi uma entrevista que ela deu Pra um site lá em, pra uma rádio, lá em Maceió Mas ela contou a história da vida dela, nessa entrevista Dá pra parar? Não, deixa, deixa Aí eu achei muito legal aquilo Aí eu vi a recíproca do público com ela As coisas que as pessoas escreviam Eu comecei a seguir a Lája pelo Fotolog Aí eu mandei uma mensagem pra ela Falando pra ela que eu admirava muito o trabalho dela Pelo capricho E também pela forma que as pessoas tratavam ela E que ela tentava as coisas Aí eu perguntei pra ela se eu podia usar o Soprame Bombom Ela falou pra aqui, sem problema nenhum Que ela iria adorar Aí foi aí que eu me deixei Você mandei botar a história da Lája? Legal Aproximadamente Entrevista com uma filha carioca Bombom Ela representa a Caia no Rio de Janeiro Ela é o do Berso quando ela nasceu Ela é guerreira Representando o Caia até no café da manhã Uma mega Coca-Cola Com vários frios Não é nem um pouquinho light Suzy Brasil dá um jeito nessa gay Ela tá precisando de um tratamento Mas ela tem um corpo em forma E você? Tem um corpo em forma Olha o recalque O que que é, querida? É, porque foi um repórter É Entrevista com você em São Paulo Sensação única na vida Tanta gay que ela não tá no seu lugar Fervendo em São Paulo Fiquei até lá Aquela one house do Arush Pra poder pegar o número da Leona Deixa lá Vai demorar pra ver Ela quer mais um lanço, moço O Douglas Marques Olha Danilo Destruída na cachaça Se banque Outro dia eu quero ir morar no Rio Eu quero ir morar no Rio Estou lhe casar com o Pedro Eu vou morar no Rio É, amor Você já foi no Rio? Não, não, não Na praia não vai dar tudo Tá pegando lá Olha o namorado Olha a mordida Isso é uma garantia Que todos os namorados Têm que ser mordidos De liga Manda beijo Ela vai comer agora Mais cinco pãozinhos Mais três esfirras Mais três coxinhas E a Coca-Cola Delas gigantes Olha o Thiago A Danilo Borrego E o Perpê Querida Tá morta? Não, nunca Ô Suzy Dá um jeito na sua filha Ela só come Pelo amor de Deus Esse bolinho Tá com uma cara de ontem 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 Tá com uma cara de ontem